Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em TAPES e acelere sua sorte. Nesse domingo, dia 10 de janeiro, tomam posse no Sim Alvinho as novas conselheiras tutelares de TAPES. Mas uma ação judicial pode mudar o rumo das eleitas. A candidata eleita Evandreia Nunes e a candidata suplente Cristiane Quadros tiveram as suas candidaturas impugnadas. Segundo informações, a candidata Evandreia recorreu da decisão da vara judicial de TAPES de impugnar a candidatura e deverá ser deferido a sentença nesta quinta-feira. Conforme a listagem divulgada pelo Condica, as conselheiras tutelares que tomarão posse no próximo dia 10 são Carlin de Moura Prestes, Ivonete Grubel Sbabo, Ariadne Abreu Amador, Ana Cristina Lencastro Meireles e Sinara Mendes Freitas. São suplentes Dulce Peixoto Glória, Sabrina Baun Floriana e Letícia Antônia Silva Conter. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho